Só a telecena, dá carro todo dia Casal apanha da polícia militar em dispersão de bloco de carnaval tenta registrar ocorrência em um batalhão e é ameaçado Eu não tenho uma cerimônia quebrar a cara de mulher não, você presta atenção Cadeirante é preso por violência sexual contra mulheres na grande São Paulo Pediu pra eu cheirar a roupa, pra somar as minhas partes íntimas Jair Bolsonaro diz em cerimônia militar que a democracia e a liberdade só existem quando as forças armadas querem O vice Hamilton Mourão diz que o presidente foi mal interpretado O ministro do turismo volta a pedir foro privilegiado na investigação de supostas candidatas laranjas do PSL Passa de 100 o número de vítimas de ataques com seringas durante o carnaval no Recife A aposta única leva prêmio de quase 79 milhões de reais da Mega Sena E a revolta de Neymar com a queda do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite Um ex-policial militar morreu baleado hoje em São Paulo O carro em que ele estava tinha a logomarca da prefeitura e foi atingido por disparos de fuzil Outras duas pessoas ficaram feridas E a suspeita que o ex-policial tinha envolvimento com a maior facção criminosa do país A prefeitura da cidade de São Paulo informou que o carro em que estavam as vítimas não pertence e nem foi contratado pela administração municipal A polícia de São Paulo investiga a morte de um rapaz que tinha acabado de deixar o filho na escola e ia para o trabalho quando foi abordado por dois criminosos Para a família ele foi assassinado por causa de um celular A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afastou o policial militar que foi gravado ameaçando quebrar a cara de uma mulher que tentava registrar um boletim de ocorrência após um tumulto na dispersão de um bloco de carnaval Um deficiente físico de 47 anos foi preso em Carapicuiba, na Grande São Paulo acusado de uma série de estupros Para não ser denunciado ele gravava imagens das vítimas sem roupas A jovem que não quer aparecer No Rio de Janeiro os casos de tiroteio aumentaram 50% em fevereiro em comparação com o mesmo período do ano passado É uma média de 19 confrontos armados por dia E agora uma boa notícia O número de mortes nas estradas federais durante o carnaval caiu 19% segundo a Polícia Rodoviária Federal Isso na comparação com o ano passado Também houve queda de 24% no número de acidentes E vamos agora a outras notícias pelo Brasil O presidente Jair Bolsonaro disse hoje no Rio de Janeiro que a democracia e a liberdade só existem quando as forças armadas querem Bolsonaro também voltou a defender a inclusão dos militares na reforma da Previdência Jair Bolsonaro O ministro da Segurança Institucional Augusto Heleno também saiu em defesa de Jair Bolsonaro E o presidente entrou agora na mira do Ministério Público Federal que afirma que a decisão de demarcar terras indígenas não pode ser tomada pelo Ministério da Agricultura como determinou o presidente Bolsonaro O SBT Brasil teve acesso ao documento enviado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi com mensagens e contatos telefônicos que fundamentam o pedido de suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes nos processos contra o ex-ministro Aloysio Nunes e o ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza conhecido como Paulo Preto O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, informou que o habeas corpus foi concedido para a realização de diligências solicitadas pela defesa de Paulo Preto afirma também que após essas diligências a decisão foi reconsiderada pelo ministro no dia 1º de março o ministro do Supremo Tribunal Federal o ministro do Supremo Tribunal Federal entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal para que a corte apure e julgue as denúncias de uso de candidatas laranjas no repasse de recursos do PSL das eleições de 2018 em Minas Gerais a defesa do ministro alega que ele tem direito a foro privilegiado porque as supostas irregularidades teriam ocorrido quando o ministro exercia o mandato de deputado federal na semana passada o ministro Luiz Fux já havia negado esse mesmo pedido o ministério da saúde anunciou que vai antecipar a campanha de vacinação contra a gripe no Amazonas somente este ano o estado já registrou 17 mortes causadas pelo vírus H1N1 a previsão é de que a Receita Federal recebeu até as 5 horas da tarde mais de 490 mil declarações de imposto de renda o prazo para entrega começou hoje e vai até o dia 30 de abril a expectativa é de que 30 milhões de contribuintes prestem conta a receita este ano veja a seguir torcedores do Atlético Mineiro são espancados após jogo do time pela Libertadores da América a noite em que o maior jogador de basquete o mundo superou o melhor de todos os tempos é incrível você vai ver já já o melhor do rio grande do sul acertou a 6 dezenas da mega sena e levou quase 79 milhões de reais a justiça condenou o arcebispo francês por esconder casos de abuso sexual da igreja agora o futebol cruzeiro faz a estreia na Libertadores neste momento contra o Huracan na Argentina o time brasileiro está vencendo por 1 a 0 outros 4 clubes brasileiros jogaram ontem o resultado foi positivo para a maioria e a eliminação do Paris Saint Germain da Liga dos Campeões da Europa revondou o atacante Neymar o astro do basquete Lebron James ultrapassou a lenda do esporte Michael Jordan e tornou-se o quarto maior pontuador da história da Liga Americana na fase decisiva da competição Opa, boa noite Boa noite Brasil Tchau Música 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 Música